É interessante, como eu falei da progressão, você ir fazendo uma prova de 16, de 10, de 21. Por que é interessante você fazer uma prova de 21? Para você testar a sua prova de 42. Esse é o grande ponto. Você sentir o estresse ali, você sentir a sua barriga funcionando, como o alimento vai responder durante a prova, naquele estresse, naquele movimento que você está na corrida. E para você ir cada vez mais experimentando, você vai conhecendo como o seu corpo vai respondendo a cada momento na corrida. Você vai sentindo, porque a cada passo, a cada quilômetro, a cada minuto que passa do exercício, o seu corpo responde de uma maneira diferente. Ele vai te dar um feedback diferente. E ter a consciência sobre o seu corpo é fundamental. Você sentir o seu corpo, você ter a experiência justamente de como o seu corpo se comporta em prova. Se bota uma intensidade mais alta, se bota uma intensidade mais baixa, a hora que tem que acelerar, a hora que tem que comer, a hora que tem que beber. Todo esse planejamento de prova. Você pode fazer isso num treinão, num longão? Pode! É muito recomendado você fazer no longão, nos seus treinos, o que você vai fazer na prova. Você vai fazer um simulado, né? Mas você pode fazer isso em prova ou no longão. Mas é interessante que você se teste, que você experimente. E aí Tchau, tchau.